Pois é, no Espaço Feminino de hoje, no tema Crescendo em Fé, continuamos nossa caminhada de entender que a nossa fé depositada em Deus é o lugar certo para ela funcionar, para ela estar em crescimento contínuo e em desenvolvimento sempre. Eu, inclusive, tenho uma sugestão de leitura que te ajuda nessa caminhada. Dá uma olhada. O culpado por muitos relacionamentos não darem certo é o conflito. Ele destrói o amor e a alegria de viver em comunhão com quem amamos. É claro que ninguém está livre de enfrentar problemas, mas podemos enxergar com mais clareza os efeitos destrutivos do conflito e encará-lo para mudar de atitude. Esta é a proposta do livro Mentes Tranquilas, Almas Felizes, de Joyce Meyer. Aprenda a desenvolver o equilíbrio interior e afastar a discórdia dos seus relacionamentos através dessa leitura. Bom leitura! Pois é, nessa reflexão eu quero que você, se não conseguir abrir a sua Bíblia, pelo menos faça as anotações dos textos para depois você conferir, meditar neles, memorizar esses textos. Se não conseguir memorizar todos eles, tente alguns, guardar pelo menos o conceito, a essência do texto bíblico, para você ter ferramentas na tua mente, no teu coração de fortalecimento para na hora da batalha, sabe? Na hora daquele momento do dia difícil, essa palavra vir à tua mente. Essa palavra ter preferência na tua disposição mental. Isso é altamente importante. Por exemplo, hoje aqui a gente vai ver sobre o quanto Deus é capaz e está disposto. Por quê? Porque eu quero que você entenda, biblicamente, através da Bíblia, da palavra dele, o seguinte, que na hora em que você enfrenta uma luta, na hora em que você está no dia a dia ali, no teu cotidiano, e vem uma situação difícil, ou você se envolve numa situação difícil, você precisa ter na sua mente essa mente com essa consciência. Olha, Deus é capaz de agora, nesse momento difícil, intervir. Deus está disposto a isso, a estar a meu favor nesse momento. Isso é altamente relevante. Mas você, no momento da luta, do teu dia, chega a essa conclusão e se dá conta disso, tem consciência disso, quando você busca estar em contato com a Bíblia. Quando você lê os conteúdos da Bíblia, pode até não memorizar ali do jeitinho que está o texto bíblico, mas tem o conceito do versículo. Isso é altamente importante na hora da tua vida, ali na tua vida diária, na tua vida diária, no teu dia a dia. Então, hoje a gente vai ver aqui dessa capacidade de Deus. Deus é capaz. Deus não é incapaz. Deus não fica amarrado e impossibilitado de agir por conta da nossa infração, do nosso erro, do nosso pecado. Se fosse assim, se fosse pelos nossos méritos, se fosse pelos nossos pecados, Paulo não teria escrito que ele já havia planejado a nossa salvação antes da fundação do mundo. Antes, quando nós estávamos mortos, ele já havia planejado a vinda de Jesus, o resgate da nossa vida. Então, se fosse pelos nossos méritos, nós deveríamos merecer que Jesus viesse e morresse. Então, a nossa falta, o nosso pecado, muitas vezes o fato da gente errar o alvo, não incapacita Deus. Você lembra do que Paulo escreve para Timóteo em uma das suas cartas? Ele diz o seguinte, olha, se os homens são infiéis, Deus permanece fiel, porque ele não pode negar-se. Ou seja, nem que você seja infiel, isso não incapacita Deus. Isso é tremendo, isso é muito bom você estar aí com isso arraigado na tua mente. Porque, mais uma vez, eu enfatizo que é graça, é favor de Deus, é o que você não mereceu, mas que ele trouxe, ele depositou, ele colocou nas tuas mãos. É a capacidade dele. E o teu erro, o teu pecado, o tanto que você errou o alvo, não incapacita Deus. E outra coisa muito relevante, a nossa dificuldade, o nosso problema, seja ele do tamanho que for, seja o problema, seja a origem desse problema onde ela estiver. Se a origem desse problema estiver, por exemplo, em um ato errado que você viveu, isso também não tira a disposição de Deus de te amar. Isso é lindo, né? Lembra de Romanos capítulo 5, quando Paulo escreve ali que ele tem derramado no nosso coração do seu amor como garantia do que está por vir, como selo do seu espírito na nossa vida? Ou seja, o fato de muitas vezes uma dificuldade ter acontecido e aquela dificuldade, ela se originou numa falha tua ou minha? Isso não deixa Deus indisposto para te amar. E você precisa se segurar nisso. Talvez você esteja pensando assim, Márcia, então quer dizer que, o que isso significa? Significa que eu posso fazer o que eu quiser e viver uma vida altamente negligente, irresponsável, que Deus continua capaz de me perdoar, continua disposto a me amar, é assim e ponto final. Deixa eu lhe dizer uma coisa, olha só. A graça, mais uma vez, a graça, ela não é algo insípido, sem poder de libertação, sem poder de cura, sem poder de esclarecimento. A graça de Deus é poder de Deus na sua vida. A graça de Deus é uma ação de Deus na tua vida que faz com que você viva além dos hábitos destrutivos, acima dos hábitos destrutivos. Porque você olha para a graça que é o favor que você não merece e entende, nossa, eu não mereço, eu não fiz por merecer, mas esse amor me liberta. Essa graça tem poder e tem amor para me libertar. Essa graça é a demonstração do grande e eterno perdão de Deus para me erguer, para me libertar de toda maldição, para me abençoar em todos os sentidos, para que eu veja a vida sobre um outro olhar. E isso tudo não faz você viver, não deixa, não é uma prerrogativa, não te dá uma prerrogativa para viver de forma negligente. Isso só deixa o teu coração cada vez mais convencido de que ele não desiste de você e de que você tem um Deus que está sempre, sempre, sempre disposto a te amar e é capaz de te perdoar sempre. Isso é bênção. Isso é bênção. E eu quero com você pensar no seguinte, sobre Isaías 43, o versículo 25, Isaías 43, versículo 25, diz, sou eu, eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de quem? Por amor dele próprio, por amor de mim. Quando ele fala que é fiel ali, Paulo fala, fazendo uma referência, inclusive ao texto de Isaías, quando diz a Timóteo, ele é fiel a si, mesmo que nós sejamos infiéis, ele é fiel a si, quando ele é fiel a ele mesmo e quando ele nos perdoa por amor a ele mesmo, isso significa que passa por ele essa atitude de amar e perdoar, não passa pelos teus méritos, não passa por você, vem porque dele nós temos recebido essa provisão. E aí ele diz que dos nossos pecados não se lembrará mais. Isaías 43 ainda, eu li o versículo 25, mas o versículo 18, um pouquinho acima, diz o seguinte, o Senhor, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem, até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Aqui, essa palavra está se referindo ao novo tempo na nossa vida que se chama Jesus, ou seja, mostrando o quanto Deus está capacitado a nos perdoar e capacitado e disposto a dar a quem quiser a nova vida com ele. Você está aí, está dizendo assim, Márcia, eu ainda não tomei a decisão, porque preciso tomar a decisão de receber Jesus como meu salvador, ainda não recebi e hoje eu quero fazer isso. Deixa eu lhe dizer, é uma atitude tão simples, não precisa de um público, de uma plateia, de ninguém assinando nenhum termo de garantia ou segurança. Isso é um momento entre você e Deus. E esse momento é, você tem o próprio Deus como testemunha e Jesus como teu salvador e como teu senhor como testemunha. Isso dá a você o direito, você que está recebendo agora Jesus como seu salvador, e está dizendo assim, eu acredito, eu acredito que tu é meu salvador, eu acredito nisso, eu acredito que tu é aquele que vai tornar a minha vida uma nova vida. Eu recebo isso, eu acredito nisso. Nesse momento você tem o direito de ser filho, você está nascida de Deus, você é nascida de Deus nessa hora. Aí você pode me dizer assim, mas Márcia, acontece que você não tem noção, eu fiz cada coisa terrível, mas cada coisa louca de terrível. Mas eu vou te dizer o seguinte, seja qual for o tamanho do teu erro, seja qual for a profundidade das consequências do teu erro, a largura, a altura do teu erro, Deus é infinitamente maior que Ele. E Ele tem capacidade para perdoar, seja o maior dos pecados. Ele tem disposição de perdoar todo o pecado. E aí, é por isso que no texto de Isaías, no capítulo 46, versículo 18, Ele diz, olha, esqueça, esqueça o que ficou no passado, o passado teve o seu lugar, mas ficou lá. Porque a minha capacidade de perdoar você e a minha disposição generosa de erguer a tua vida através do perdão, eu te dou agora. Quem disse isso aqui foi o Senhor, não sou eu. Ele diz para você assim, Isaías 43, no versículo 25, eu sou aquele que apaga as tuas transgressões. Ele não fica naquela brincadeira de, ó, eu tenho aquele caso lá atrás que eu não esqueci não, viu, você fez aquilo de errado, estou lembrando, estou contabilizado. Ele não fica com essa palhaçada não, porque isso é coisa de gente, de humano. Ele é, Ele é o Deus que você precisa, que você precisa. Ele é aquele que tem toda a capacidade de fazer o que você precisa, que é te perdoar plenamente. Te erguer, te colocar de cabeça erguida. E olha, não menospreze a capacidade de Deus de perdoar, não menospreze a disposição de Deus de te perdoar e de te erguer. Muitas vezes nós desprezamos, menosprezamos até e achamos assim, será que Ele me perdoou? Nossa, será que Deus me perdoou? Existem muitos que já receberam Jesus como Salvador e Senhor e que estão o tempo todo em dúvida a respeito se Jesus realmente o salvou. Então, será que Ele me salvou? Será que eu estou salva? Será que eu estou perdoada? Hum, deixa eu ver. Isso tudo está colocando em descrédito a capacidade, a disposição de Deus de ter feito o que fez por você. Não faça isso. Quando qualquer dúvida quiser vir ao teu coração sobre esse perdão que te cura, sobre esse perdão que te ergue, sobre esse perdão que limpa a tua mente de toda a memória destrutiva. Olha, lembra, meu Deus é extremamente capaz de me perdoar e tem uma disposição enorme no perdão dEle a meu favor. Não deixe nenhuma mentalidade contrária à vontade de Deus diminuir essa capacidade de Deus. É diminuir essa disposição de Deus. É mentira. Ele é altamente disposto. Ele é altamente capaz de fazer infinitamente mais. Lembra de Efésios capítulo 3, reciclo 20? Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que você imaginou. Agora, olha a postura aqui de Isaías 43. Você não está vendo? Muitas vezes, nós é que invalidamos a capacidade de Deus. Nós é que desdenhamos da disposição de Deus. Não é que Ele não tenha, não. Ele tem e muita disposição e toda capacidade. Nós é que achamos que aquilo que nós fazemos é maior do que Deus. E que, portanto, Ele está de mãos atadas. Minha querida, Deus não está de mãos atadas. Ele tem as suas mãos poderosas sobre você para te abençoar, para cuidar, para acolher. Existe uma outra disposição de Deus que eu quero trabalhar com você agora. Agora, a primeira foi sobre perdão. Ele tem capacidade e Ele tem disposição em me perdoar. E eu tenho a palavra dEle de Isaías 43, versículo 25. Tomei posse. Eu me aproprio dessa verdade. Agora, Ele também tem capacidade e disposição de te curar. Olha, Mateus, no capítulo 8, os versículos 2 e 3. Um leproso se aproxima de Jesus e adora a Jesus e de joelhos pergunta. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. É tão interessante essa palavra. Ele coloca nas mãos de Jesus o seguinte. A minha cura, a minha necessidade está nas tuas mãos. Se tu quiser, o Senhor pode fazer. Eu sei, eu sei que eu preciso dessa cura. Agora, será que Deus quer essa cura? Essa é uma pergunta que tem muita gente que se faz. Será que Deus quer a minha cura? Será? Será que Ele não quer ficar ali me maltratando dia a dia, me espizinhando? Será que Ele não quer que eu fique aqui remoendo essa dor, mastigando essa angústia? Deixa eu lhe dizer uma coisa em nome de Jesus. Existe uma capacidade de Deus enorme. Existe uma disposição de Deus enorme em curar você. E essa cura, muitas vezes, ela não está só no físico. Ela pode se apresentar sintomática. Ela pode se apresentar como sintoma físico. Mas ela começa aqui dentro. Ela começa aqui dentro. Você pode estar aí com um problema cardíaco muito sério. Mas Deus não quer tratar só esse problema no coração físico. Ele quer começar essa cura lá na origem. Fazendo com que você abra o seu coração e tenha dele a mesma capacidade. A mesma capacidade e a mesma disposição que Ele tem para perdoar e ficar livre dessa enfermidade que começou pela falta de perdão. Você entende como Deus quer ir mais amplamente, mais profundamente na nossa cura? Às vezes nós pensamos que Deus não quer, mas Ele quer. Ele quer trabalhar a cura em nossas vidas. E Ele não quer que seja só superficial, só no âmbito físico da carne. Ele quer que essa cura, ela tenha um efeito, inclusive, que afete todo mundo que está ao teu redor. Ele quer que a tua cura nasça aí no teu perdão, dentro do teu coração, na hora em que você se abre e se disponibiliza a perdoar. E, portanto, a origem dessa enfermidade física está aí. E aí Ele vai lá, toca lá naquele lugar onde começou aquela enfermidade. Se quiseres, Jesus, tu podes me curar. Ele quer. E Ele quer fazer do jeito dEle, profundamente, uma cura profunda. Uma cura que vá lá na sua origem, na tua vida. Sabe? Ele quer curar lá aquele pensamento contrário à vontade dEle. Ele quer curar lá aquele, essa doença física, mas que vem, sabe aonde? Vem lá daquele ajuste que você tem que fazer familiar, daquela reconciliação que você tem que fazer na tua família. Daquele perdão que você precisa imediatamente liberar porque você tem o Espírito de Deus e, portanto, tem a mesma capacidade dEle. A mesma disposição que Ele tem de perdoar e Ele é Espírito e Ele habita em você. Ou seja, tudo que Ele tem de capacidade de poder, você também tem. Então, use do potencial dessa capacidade de perdoar. Vá lá, reconcilie-se, perdoe e viva a sua cura plenamente. Porque Ele já providenciou a tua cura. Porque Ele já liberou a tua cura. Quem precisa, numa atitude de fé, botar o braço da fé para funcionar e ir lá no movimento da graça e da fé e pegar e se apropriar da cura e tomar posse da cura é você. Peça perdão hoje e definha essa enfermidade física lá na origem dela. Seja curada completamente, plenamente, integralmente. Não é só o físico que vale a pena ser curado, não. Não é só o físico. É o teu coração livre de ofensas. Porque se essa enfermidade física for sarada e o dano do teu coração continuar, a ausência de perdão continuar, outra enfermidade vai surgir, minha querida. Outra doença vai surgir. O câncer pode ser curado, mas Ele quer curar esse câncer na origem. Onde é que está a origem? Deixa Deus aí atuar e falar com você. Porque Ele disse aqui em Mateus 8, os versículos 2 e 3. Jesus, se tu quiseres, tu pode me curar. Pois é, Ele disse, quero. 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 E Ele está dizendo para você, quero. E vou atuar numa disposição muito grande no teu coração, numa capacidade muito grande. Então, deixa Deus ser Deus nessa hora. Olha, em Isaías 53, os versículos 4 e 5, diz, Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, atingido, afligido por Deus. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado, por causa das nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas feridas. Nós fomos curados. Lá em Isaías, esse texto tem aqui um verbo que está no passado, quando Jesus nem tinha morrido ainda. Esse texto fala de uma morte no passado, que ia acontecer no futuro, mas que ainda não tinha ocorrido. Olha que doido. Sabe por quê? Porque Deus traz a existência e o que não existe mesmo. Lembra de Romanos 4? Então, hoje, você já pode, você já pode se movimentar. Aí, onde Deus está falando para você que a tua cura tem que nascer. Vá lá, se movimente nisso. Se é algo que você precisa largar, se é algo que você precisa se posicionar, posicione-se, porque Ele está disposto e Ele tem capacidade para efetuar a tua cura agora. E, para a gente terminar, eu quero que você guarde o seguinte. Ele tem disposição e tem capacidade para transformar as nossas vidas. Nós vimos a capacidade de perdão, a capacidade de cura. Deus tem muito mais capacidade, outras e outras capacitações de libertação, de sabedoria, de entendimento, de discernimento, de revelação. Deus tem muita disposição a nosso favor para nos fazer andar de glória em glória. Eu quero que você mergulhe em cada disposição, em cada capacidade do teu Deus. Agora, Ele tem capacidade e disposição de transformar as nossas vidas o tempo todo, de estar nos aperfeiçoando o tempo todo. Olha o que aconteceu com Zaqueu em Lucas 19. Zaqueu era um homem que ninguém dava nada por ele. Ele era um homem corrupto. Ele era um homem que fez um monte de coisas de errado. Ele era um homem que cobrava impostos irregularmente. Ele tinha muitos problemas. E, quando ele se aproximou de Jesus, sem nenhuma restrição, ele se aproximou para apenas dar aquela olhada curiosa. E Jesus entrou na casa de Zaqueu, quanto o texto de Lucas 19. Quando ouviu, Zaqueu ouviu Jesus falar, disse, eu não vou ser mais como eu era. Agora, agora eu, sabe, eu não posso. Agora eu tive contato com a verdade, com a vida. Então, agora eu quero Jesus, eu quero você como meu salvador. E Jesus olhou para Zaqueu e ele disse, sabe, tudo que eu tenho feito de errado mudou agora. Olha o que a graça é. A graça transforma a gente. A graça não é um comungado com pecado, não. Um conjugado com pecado, não. A graça define o que é certo e o que é errado. É que nem um rapaz que saiu da igreja com os amigos e todos sentaram ao redor de uma mesa na lanchonete e pediram algumas coisas para beber e o rapaz viu que aquele ambiente não era mais dele. E os colegas que tinham saído da igreja disseram assim, cara, senta aí, nós estamos na graça, a gente pode fazer o que a gente quiser. E o rapaz se levantou, olhou para os amigos e com amor disse, é, eu vou sair porque eu estou na graça. Eu é que estou no lugar da graça. Você percebe o que a graça fez na vida de Zaqueu? Definiu, esclareceu, fez ele reconhecer, isso aqui não é bom para mim. E o meu salvador, pelos seus méritos, me fez ver claramente isso. E ele tem toda essa capacidade de fazer isso com você. E com essa pessoa que você acha que não vale mais nada, que não pode de jeito nenhum ser transformado. Ele vai, ele pode transformar, ele pode, como diz em Lucas 19, 10, como ele mesmo disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Ele tem capacidade de fazer por essa pessoa, que você já disse, eu, ó, lavo as minhas mãos, não tenho mais nada a ver com isso. Mas o salvador, com a sua graça, tem poder de ir lá, buscar, salvar, é no sentido de recuperar, no sentido de erguer, de ajudar, de abençoar. Eu quero muito que você se aproprie de toda a capacidade que Deus tem para te amar, para cuidar de você e de toda disposição que ele tem a teu favor. O texto que eu quero dedicar agora, inclusive para os aniversariantes, eu quero orar pelos aniversariantes e quero também orar com você, fechando essa mensagem e você se aproprie dessa palavra do salvador. Você que faz aniversário, você que está ouvindo essa mensagem com a gente, olha o texto que está aí no vídeo. É a nossa oração e foi o tema da nossa reflexão. Pai, nós estamos nessa disposição. Porque recebemos de Ti essa capacidade e essa disposição de esquecer o passado, que teve o seu lugar, teve a sua importância, mas mesmo que ele tenha sido difícil, ele não vai mais ficar pesando nos nossos corações. Porque nós vamos acreditar no que é novo para as nossas vidas. Bom Jesus, nós te agradecemos porque temos agora contato com toda a tua capacidade, toda a tua disposição de trazer para a gente um novo tempo. Um novo tempo no coração da minha amiga. Um novo tempo na disposição da minha amiga. Um novo tempo nessa vida que agora se ergue para saborear, para desfrutar toda a tua capacidade, toda a tua disposição de amar e de cuidar, e de transformar essa vida em tudo o que tu planejou. Eu te agradeço, Pai, porque nós nos apropriamos do teu melhor. No nome de Jesus. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.